Como você reage quando o cliente chega pra você e fala que o seu produto é caro? Na verdade, o valor é algo subjetivo, que está por trás do preço. Então você foi lá, aprendeu direitinho como fazer o preço do seu produto, calculou seu tempo, calculou quanto você quer ganhar e tudo mais, você tem preço. Mas será que só aquilo justifica? E por que o teu cliente vai escolher comprar de você e não do seu concorrente? Então isso é muito importante. Valor é aquilo que o seu produto agrega, o diferencial dele. Que você entrega pro seu cliente, aquilo que ele vai levar. Só que ele precisa reconhecer isso. E isso ele vai reconhecer à medida que você conseguir comunicar o que a sua marca entrega. Então é aí que está o grande pulo do gato, né? De você conseguir transformar a idealização do seu cliente em algo que ele realmente paga por aquilo. A gente tem N exemplos sobre isso e, na verdade, muitas vezes a gente entra nessa briga de preço, né? E acaba baixando o preço do nosso produto, trabalhando com uma margem muito pequena, nem ganha dinheiro. Troca moedinha porque não sabe mostrar pro seu cliente o valor do seu produto. Então isso é muito importante. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho